E o ex-comandante da Guarda Municipal acusou o prefeito de Curitiba, Rafael Greca de Macedo, de assédio moral e abuso de autoridade. Cláudio Frederico de Carvalho fez a denúncia em todos os órgãos competentes e enviou a queixa dele também para cá, para a Rádio Tamandaré. Frederico, amigo nosso. Grande amigo nosso também. Vamos ouvir ele. Olá, boa tarde, Luciana. Tudo bom? Bom, foi o seguinte, assim que acabou a gestão do Gustavo Fruitt e começou a gestão do Rafael Greca, uma das primeiras coisas que aconteceu foi transferido para o 30 quilômetros de distância da minha casa, mais ou menos, lá para a Regional do Boqueirão, isso morando ali em Almirante Tamandaré. Mas tudo bem, eu sou guarda municipal de Curitiba e acho que a distância não é o problema. Fui colocado daí realmente em quinto escalão de comando, sempre sendo abaixo de alguém e às vezes sendo equiparados até com patentes inferiores à minha, pessoas guarda, que recém ingressou na guarda, que é um exemplo, ganhando a mesma função que eu ganho, tendo a mesma hierarquia hierarquia de ação. Fiquei um ano no Boqueirão, de repente fui transferido para o Cajuru, onde continua até hoje, né? E nesse período todo, abriram três procedimentos. Um procedimento foi porque eu chamei uma equipe da guarda para dar apoio para um servidor que estava passando mal. Meu Deus! Queriam ver se estava certo ou não a situação, acabou sendo arquivado, no processo sumário já. O segundo foi justamente porque eu era encarregado de processos, procedimentos administrativos, no processo sumário e daí na questão da greve teve um guarda municipal, o Beitum, que foi preso do lado de fora da Câmara Municipal, teve uma série de situações em cima dele e no curso do procedimento eu vi que ele não teve atitude nenhuma que viesse a ferir o estatuto do funcionário público. Digo assim, eu caminhei a minha conclusão, meu parecer conclusivo e isso um parecer de alguém que fez duas escolas na magistratura, tanto a federal quanto a estadual. Alguém que trabalhou como conciliador no núcleo de conciliação do Fórum Cível durante um ano e meio, que trabalhou como conciliador no Juizado Especial Cível Criminal, alguém que trabalhou durante cinco anos consecutivos com um membro do Conselho de Sentença do Corpo de Jurados, então alguém que entende um pouco do assunto. Nesse sentido eu fiz o parecer conclusivo, absolvendo a conduta do servidor e com isso o comando da guarda decidiu reunir todos os meus últimos pareceres de outros processos para verificar se eu não tinha tido uma conduta de advocacia administrativa, ou seja, uma defesa técnica para o servidor. Também não deu em nada. Esse último procedimento foi uma situação que eu peguei que estava irregular, feita pelos dois ex-diretores nas gestões anteriores. Quando eu peguei eu falei, olha, isso não vai permanecer assim. Ou a gente regulariza ou se encerra aqui. Daí foi feito um ato para regularizar a situação, um termo aditivo. Em cima desse termo aditivo que abriram o procedimento, esse procedimento foi aberto por pessoa incapaz, que era a ouvidoria da guarda e não foi a chefia imediata, que seria o correto. Não existiu procedimento sumário, então o processo, propriamente dito, já foi encaminhado para a comissão de sindicância. Lá foi verificada a participação anterior de duas pessoas que deveriam ter sido arroladas no procedimento. O procedimento já estava prescrito pela conduta em si, se fosse uma conduta que seja a cibela de suspensão ou multa, já estaria prescrito pela prática em si. Dentro da nossa legislação municipal, ela trata de quatro anos para a prescrição. Mas mesmo assim, eles tocaram o procedimento, encaminharam da comissão de sindicância para o processo administrativo, para a comissão de inquérito, que fez um termo de indiciamento. Ou seja, é abuso de autoridade, e isso está tipificado na legislação penal, abrir inquérito administrativo para trazer prejuízo a outro, sabendo que está irregular. Aí está, então, a afirmação do ex-coordenador da guarda municipal, o Frederico, que, inclusive, disse que essas perseguições começaram quando ele disse que seria pré-candidato a vereador da cidade de Curitiba pelo PDT. Bem complicada a situação, infelizmente.